E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo trazendo mais um gameplay comentado. E manos, o vídeo de hoje é o tutorial das pistolas, né? Da nossa tutorial aí de camuflagem. Antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like pra ajudar na divulgação, beleza? E é nóis, só vamos. Temos aqui nas nossas secundárias três pistolas, certo? Duas pistolas e um revólver. Como que vai funcionar isso aqui? Eu, particularmente, achei bem, bem de boas pegar a headshot com as pistolas. Eles vão jogar o hardcore da mesma forma, né? E novamente, eu recomendo você pegar de trás pra frente. Faz a Mosso primeiro, depois a RK7, depois a Strife. Sempre assim, sempre de trás pra frente. Acho que dessas três, a mais difícil é a RK7. O resto, a Mosso e a Strife, é muito fácil. Principalmente a Mosso, porque ela tem uma mira zona lá. Então é bem tranquilo de você acertar na cabeça. Mas vamos lá, criação de classe, né? A classe que vocês vão colocar vai ser a mesma. Oportunista, peso leve e rastreador. Se você não tiver rastreador, silêncio mortal. Se não tiver silêncio mortal, fantasma. Lembrando que vocês vão estar jogando hardcore, Que é o modo pra você acertar um tiro só na cabeça. Então vamos lá. Attachments, vocês vão colocar a mira refletora. Tem que ter cano longo, porque ele aumenta a distância do dano. Tem que ter sacada rápida, pra você puxar a mira mais rápido. E aqui, eu gosto de colocar silenciador, como sempre. Mas se você não quiser silenciador, usa um RM ou se não um mira laser, beleza? Esses aqui são os attachments da primeira. Da RK7 agora. Mira refletora de novo. Aí vocês vão colocar empunhadura. Tem que ter empunhadura, porque ela sobe, né? Ela é de rajada. Vocês podem colocar alta cadência. Eu usei mais ou menos alta cadência. Eu não lembro se eu gostei ou não. Mas eu acho que ajuda, porque você vai ter uma frequência mais alta de disparos, né? Então, às vezes, ajuda você a pegar headshot. Então você bota lá uma alta cadência. E por último, aí você escolhe. Se você quiser silenciador, mira laser, carregadores grandes. Eu acho que aqui não compensa usar silenciador, não. Então eu usaria um mira laser ou, se não, carregadores grandes. Acho que um carregador grande compensa mais por ela ser de rajada, né? Então, assim, ela tem menos balas no pente. E por último, a mozo. Essa aqui, vocês vão colocar essa mira aqui, que é uma delicinha essa mira, cara. Essa mira é muito boa. Cano longo. Não precisa pôr alto calibre, porque ela já mata com uma na cabeça. Quase certeza que ela mata com uma na cabeça. Então coloca um sacada rápida, pra você puxar a mira mais rápido. E aí, aqui você põe um carregador veloz, porque como é revólver, você carrega bala por bala. Com esse carregador veloz, você carrega todas de uma vez, entendeu? Esse revólver, ele tem um operator mod, que basicamente, ela mata com uma bala headshot, no modo normal. Eu, particularmente, não gostei de usar isso, porque demora muito pra você pegar esse operator mod. Se você já tiver esse operator mod, eu recomendo você jogar com ela no modo normal. E aí, você usa ele e pega só headshot no modo normal, que é mais fácil do que o hardcore. Mas, como eu não tinha o operator mod, eu peguei ela zerada. Aí, eu já fui fazendo no hardcore mesmo, porque até liberar, eu já tinha terminado. Vamos falar das camuflagens agora? Com as pistolas, são sem headshots também, com todas. Aí, eu vou dar umas dicas de headshot agora. Vocês vão ver que é bem parecido com as subs, mas, assim, levemente diferente. Vamos lá. Então, beleza. Mesma coisa de sempre. A sua mira tem que estar sempre na altura da cabeça, certo? Sempre que você for andar, você tem que andar mirado. Andar mirado, mirado o tempo todo. O bom da pistola é que ela tem uma mobilidade muito alta. Então, você corre e fica mirado, corre e fica mirado. É muito tranquilo. Novamente, aquela mesma coisa. Vocês não vão andar pelo meio, o tempo todo flanqueando, flanqueando. E sempre mirando na cabeça, ó. Sempre. Eu, particularmente, achei as pistolas bem de boa, pegar headshot. É muito tranquilinho mesmo. Novamente, não desespera. Tenta dar o mínimo de tiro possível quando você enxergar o cara. Principalmente, se ele estiver mais longe, ó. É sempre toquinho. Novamente, eu tô batendo na tecla do toquinho, porque muita gente não faz isso, véi. Você não pode desesperar. Você tem que manter a calma, a mira. E, ó, dar toquinho. Principalmente, quando o cara não estiver te vendo. Se o cara não tá te vendo, ó, só toquinho. Só toquinho. Se, por um acaso, ele te ver, aí sim você desespera um pouquinho, né? E dá um pouco mais de tiro. Mas, mesmo assim, você não vai ficar assim, ó. Um! Não faz isso aqui. Ó, leva o seu tempo pra mirar, que você consegue acertar facinho na cabeça. O que vocês mais vão fazer vai ser flanquear. Pelo menos na parte dos headshots, não tenta ficar camperando muito, não. Porque, realmente, você tem que usar a sua vantagem, que é a mobilidade. Novamente, entra aquele esquema de atirar de perto, saca? Porque o alcance da pistola, ele não é alto Então assim, às vezes quando você atira de longe Você chega a dar hitmark na cabeça, saca? Então tenta manter uma distância mais próxima Que é bem tranquilinho de pegar os headshots Uma diferença aqui, que eu acho, pras outras armas Pistola e revólver, eu recomendo vocês fazerem spawn trap Cara, rusha no spawn dos caras Só que assim, fica em algum lugar que eles não vão te matar logo de cara Fica mais escondidinho assim Cara, é muito bom, muito bom pra fazer spawn trap Eu acho bem mais tranquilo, bem mais de boa Porque de certa forma é mais discreto, saca? Esse é um motivo de eu usar o silenciador também É mais difícil dos caras me descobrirem pelo som, saca? Novamente, vocês vão contar, vocês vão contar até 10 por round, né? No caso, vocês vão jogar Domination Hardcore Então cada round é 10 headshots Aí no jogo total, vocês vão pegar 20 É muito de boa Muito, muito, muito Pistola eu acho que tá tão fácil quanto Assault Rifle Tá muito tranquilo Essa aqui, principalmente com essa mira zona dela Dá pra acertar os caras até de longe, ó E a distância dela é bem maior do que as outras Por isso que não precisa usar o alto calibre lá que eu tinha falado, saca? Não tem um segredo assim, muito grande, saca? Pra pegar o headshot nas pistolas É basicamente isso que eu falei Andar com a mira na altura da cabeça Andar sempre mirado E ficar dando toquinho, cara Essa... Essa... Esse sniper, ó Esse revólver aqui, você tem que mirar um pouquinho mais do que os outros Porque é um revólver, né? Então assim, ele não atira com a velocidade dos outros Mas ainda assim, é muito tranquilinho É muito de boa você sair assim no meio mirando, ó Já expliquei, mas vou explicar de novo Porque às vezes tem alguém que não viu os outros vídeos Que é o seguinte Você não quer andar aqui pelo meio Porque você... Primeiro, você é um alvo muito fácil Segundo, as outras pessoas Elas não tão mirando na sua cabeça Então elas vão atirar em você rapidão Enquanto você tem que mirar na cabeça dela E se você encontrar o cara de frente, né? E terceiro Porque as pessoas no meio do mapa Elas tão bem mais atentas Então assim, vai ser mais complicado pra você mirar na cabeça do cara Por isso que você sempre vai flanquear Porque você vai pegar os caras de lado e de costas E aí você vai ter o tempo de ajustar a sua mira na cabeça dele Então é isso aí Essas são as principais dicas mesmo Não tem... Não tem muita diferença É mais o lance do spawn trap E o lance de flanquear mais rápido Que é diferente das outras armas, beleza? Pegou aqui os 100 headshots A próxima é tiro à distância Cara, o tiro à distância com a pistola Ele é bem tranquilo Tipo assim, não tem que ser longe Igual naqueles spots de assalte e de sniper Então vocês podem jogar normal Você vai ver que você já vai pegar um monte de tiro à distância Tenta achar uns lugares um pouquinho mais longe Não tão próximo do cara que você já vai ver que vai dar tiro à distância Então isso aqui é tranquilinho de fazer Bem de boas Aí vem 50 baixas com a pistola sem nenhum acessório Então vocês vão tirar todos os acessórios E vai botar um monte de perk aqui Engenheiro, sangue frio e rastreador, beleza? Aí novamente, vocês vão tentar pegar os sanguinários Usando essa classe Ou se não, a outra classe Que é essa aqui, ó 50 baixas com 5 acessórios e uma mira Coloca uma mira e um monte de acessório aqui, beleza? Aí você vai ter esse monstro aqui E você vai usar isso aqui pra pegar 50 kills Enquanto você tá pegando esses 50 kills Você já faz o sanguinário Agora pra finalizar, vou dar umas dicas de sanguinário É bem parecido também Leves diferenças Mas é isso aí, vamos lá Mesmo esquema aqui Ficou faltando falar da última challenge lá dos double kills Mas essa challenge é muito fácil de fazer Você jogando normal, você já vai conseguir ela Você pegando as 100 kills lá, você já vai conseguir A pistola no hardcore, ela é muito forte Porque é uma arma muito rápida Muito leve E ela mata rápido Tipo assim, qualquer uma das pistolas mata muito rápido Essa aqui mata com uma bala, mano Então tipo assim, a coisa mais fácil que tem é você pegar um sanguinário Vocês novamente não vão passar pelo meio Não passe pelo meio, esquece Esquece porque é muito fácil os caras te levar Vocês vão sempre flanqueando, ó Sempre flanqueando e sempre mirado Como é sanguinário que vocês estão querendo agora Senta o dedo, véi Senta o dedo nos caras Se você ver, você já atira instantâneo Gasta tudo as balas Por isso que você tem o esquema lá de pegar as balas do chão, saca? Você matar o cara e pegar a mochilinha dele Vocês vão ver que é muito tranquilo pegar sanguinário Aí o que acontece? Novamente, vocês vão contar Um, dois, três Quando você estiver matando os caras, ó Um, dois, tô no dois Tô no três A hora que você chegar no três, mano Aí você esconde Aí você campera Aí você já fica esperto Você começa a vijar suas costas pra não vir ninguém por trás Então, tipo assim, sempre Todas as vezes Se você chegar no três Aí você vai Se você estiver no dois ainda Acho que não tem necessidade Só no três mesmo Porque no três já é mais perto do sanguinário Novamente Aconselho muito vocês a dar aquela camperadinha no spawn dos caras Escolhe uma casinha perto do spawn dos caras Uma casa que os caras vão passar sem te ver Começa a camperar Mas não fica em um lugar Tipo assim, matou os caras aqui Aí você já sobe Você já roda de posição, entendeu? Sempre mudando de posição Porque se você ficar num lugar só Você é um alvo muito fácil Aí você vê que o trem tá ficando feio Já sai Já vaza Nunca fica no mesmo lugar O tempo todo Acho que o mais difícil das challenges No caso São os headshots, né? Mas o sanguinário em si É muito tranquilo É só vocês irem do jeito que eu tô falando Sentando o dedo nos caras Metendo bala Que vocês vão conseguir rapidão, beleza? É isso aí Eu espero ter ajudado todo mundo Muito obrigado aí A todos que estão acompanhando essa série De tutoriais Tá um pouquinho repetitivo? Sim Mas é porque assim As dicas elas são muito parecidas Sabe? Muda pouca coisa Então assim Me desculpe se tá repetitivo Mas tem gente que só assiste um vídeo Então eu preciso falar tudo E no mais é isso aí galera Deixa aquele like Se inscreve aí no canal E é nóis Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 simply Tchau Tchau Obrigado.